Oi gente, tudo bom? Oi, boa... boa tarde não. Eu vou contar um pouquinho da história da Seiki pra vocês. Eu sou neta dos fundadores da Seiki. A Seiki tem 52 anos de história. Foi fundada em 1969 pelos meus avós. E no começo era uma loja bem pequenininha lá na Liberdade, onde meus avós produziam um pouquinho de roupa para os próprios coreanos que vinham imigrantes para ir vendendo de porta em porta. E em 82, eles vieram para o Brás, para a Rua Miller, a primeira loja aqui do Brás na Rua Miller. Naquela época, todos os pedidos de atacado eram feitos pedidos e depois de alguns dias ou 30 dias eles eram entregues. Então, o meu pai, o seu salvador, ele inovou o mercado de atacado, de moda, com a pronta entrega. E aí eles começaram a pronta entrega em 82. Meus pais sempre me contam essa história, que quando... Não era assim na quantidade que é hoje, né? Era bem menos, mas assim, eles abriam a porta, já tinha bastante gente esperando para levar mercadoria. E aí eles começaram a crescer, nós entramos no Polo, quando ainda era só o Polo. Então, a gente está realmente há muito tempo. Depois, quando veio o Megapolo, nós fomos convidados para entrar no Megapolo. Foi uma experiência muito boa e a gente ficou com a loja 56 por muitos anos. A gente gosta muito do shopping, o shopping realmente faz uma parte muito especial da nossa história. Tem um posicionamento diferenciado, realmente tem uma estrutura, uma segurança. E a gente é muito feliz de fazer parte aqui do shopping. Bom, gente, eu acho que para quem está no nosso ramo de moda, hoje é imprescindível a gente estar forte no digital. É realmente o futuro, é onde a gente consegue encontrar e chegar perto de todas essas mulheres. Porque com a pandemia, com o distanciamento social, as pessoas não estão mais indo dentro de shoppings e centros comerciais. Então, pela internet, gente, hoje a gente alcança todas essas pessoas. A gente tem acesso livre a todo esse público maravilhoso. Então, a dica que eu dou muito para vocês hoje é vamos entrar no digital, vamos entrar principalmente no Instagram. Mas assim, a internet é gigante, a internet tem várias possibilidades. E realmente eu acho que é um caminho que te possibilita muito ter o contato com essa mulher hoje. e mostrar o seu produto, mostrar os benefícios do seu produto, montar look, montar várias possibilidades de apresentar o seu produto. Então, essa é a dica que eu dou super, acredito muito e espero que funcione para vocês. Eu sou o Megapolo Moda, na direção da moda.